E no vídeo dessa semana, a gente vai voltar a falar da análise exploratória de dados, isso mesmo. Há umas duas semanas atrás, ou três, nós fizemos um vídeo sobre a análise exploratória de dados, onde nós mostramos mais aspectos conceituais dessa abordagem, que é muito importante para você conhecer bem os seus dados antes de começar a fazer alguma análise estatística. Então, se você não assistiu esse vídeo... Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver essa parte da análise exploratória de dados na prática, com alguns exemplos. E nesse primeiro, esse vídeo, na verdade, eu vou dividir em duas partes. Então, essa primeira parte, agora nós vamos ver como utilizar o R para verificar a presença de dados faltantes, dados inexistentes, aquele NA, o Not Available, na planilha. Também vamos ver como verificar outliers, a existência de outliers, né? Utilizando algumas ferramentas, como o Boxplot, por exemplo. E também vamos trabalhar com a montagem de tabelas e tabelas de contingência. Vamos ver um pouco o que é isso, né? A gente já viu lá na... quem viu o vídeo, né? Teórico. E vamos ver como montar no R, né? A tabela de contingência é uma ferramenta bem interessante para quem tem variável resposta categórica. Então, esse é o conteúdo desse primeiro, primeira parte do vídeo prático, né? De análise exploratória de dados. Então, embaixo aqui do vídeo tem um link, né? Um bitlink aqui para vocês clicarem para baixar um arquivo de dados que eu uso no exemplo. Então, se você quiser acompanhar o vídeo aí no seu R, você pode baixar esse arquivo de dados e ir executando junto os comandos que eu vou apresentar no vídeo. Então, bom vídeo. Tchau. Tchau.